Bom, nós não estamos ainda a par Quais os apontamentos Esse processo entrou na casa dia 13 Então faz uma semana E nós já com nossa assessoria jurídica Do Partido Progressista O Partido Progressista que sempre fez Oposição ao governo do PDT Ao governo, atual governo Nós temos a nossa posição definida Como oposição perante ao PDT Mas temos o direito e o dever De dar ampla defesa Ao ex-prefeito Silvio Tejá Então nós estamos hoje Encaminhando esse processo Junto aos nossos assessores jurídicos Do Partido Progressista E junto à CNM, a Confederação Nacional Onde nos cedeu alguém também Lá para analisar e estudar esse parecer Onde nós, do Partido Progressista Vamos tomar a nossa posição Do que é legal e o que deve ser feito O nosso voto será pela legalidade